E o Senado começou nesta quinta-feira o esforço concentrado do período eleitoral. As duas primeiras medidas provisórias do governo Temer, ainda como presidente interino, foram aprovadas no último dia de validade. Mudanças na estrutura dos ministérios e estímulo às parcerias público-privadas. Confira na matéria de Karine Beluso, da TV Senado. A sessão não foi tranquila. Os oposicionistas não queriam apreciar as matérias. Eles argumentaram que por um acordo estabelecido em 2013, as medidas provisórias não poderiam ser votadas nesta quinta-feira. O acordo prevê expressamente que a medida provisória só será apreciada após a segunda sessão deliberativa otinária de sua leitura. O único motivo para que não tenham ocorrido as duas sessões deliberativas ordinárias entre a leitura e a votação dessas medidas provisórias foi, sem dúvida, o calendário excepcional que definimos por conta das eleições municipais. Porque fosse em período normal, teríamos a primeira sessão na quinta-feira, 1º de setembro, e a segunda, na terça-feira, 6º de setembro. Não participei de nenhum acordo que foi feito, não fui consultado sobre isso e acho muito ruim a maneira como nós estamos começando esse novo período. Quer dizer, mudado o governo agora, muda a regra do jogo de como se fazer as coisas aqui no plenário. Só para discutir e votar a MP726 foram quase três horas. Essa nova composição do Poder Executivo Federal racionaliza a estrutura dos ministérios e vai atendendo exatamente os anseios de uma gestão pública, conforme o presidente Michel Temer e sua equipe têm a preguada, capaz de corresponder às necessidades e os apelos que nós mesmos fazemos na casa em relação a uma administração mais enxuta, mais objetiva e mais eficiente. Todo mundo sabe que essa redução de ministérios, a gente sabe aqui, não vai trazer economia alguma. O que foi extinto de cargos com a junção do Ministério da Previdência e o do trabalho do Ministério da Fazenda, falem aqui, não foi extinto nada, as estruturas permaneceram. O que mudou foi a orientação, em vez de uma previdência social que é a base desse estado de bem-estar social nosso, estão vinculando com o Ministério da Fazenda para desmontar o sistema de previdência social. Com as criações e fusões, o número de ministérios passa de 23 para 20. O novo Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, incorpora o desenvolvimento agrário. O Ministério da Ciência e Tecnologia recebe o Ministério das Comunicações. Três secretarias que tinham status de ministério também se juntam a outras pastas. É o caso do Ministério dos Transportes, que inclui nas suas atribuições as secretarias de portos e de aviação civil. Uma das mudanças mais polêmicas é a transformação da Controladoria Geral da União em Ministério da Transparência. A medida foi aprovada, com 44 votos favoráveis e 6 contrários. Em seguida, foi a vez de analisar a MP que institui o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Se trata de parceria público-privada no setor de infraestrutura, onde nós precisamos desesperadamente de recursos, uma vez que o Estado não tem recursos para bancar sozinho aqueles investimentos que nós precisamos para desenvolver o país, em ferrovia, rodovia, aeroportos. Nome pomposo, bonito, PPI, Programa de Parcerias e Investimentos, mas, na verdade, é uma nova edição do Programa Nacional de Desestatização dos Governos FHC. Programa esse que promoveu a privataria no Brasil, vendendo a Vale e outras empresas tão importantes a preço de banana. E com 44 votos a favor e 5 contra, a MP 727 também foi aprovada.